Estamos de volta. Quarta-feira é dia do quadro Seu Bairro no BC, onde mostramos os problemas da comunidade que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, o 997168021. A sua reclamação pode aparecer aqui na tela da TV Band Vale. Manda pra gente e claro, a gente cobra uma solução do poder público. Hoje o quadro Seu Bairro no BC vai até Taubaté, no bairro Chácara São Silvestre. Por lá, moradores reclamam de mato alto e entulhos nos terrenos. Olha, tem garrafa, restos de construção e até roupas. Vamos ver na reportagem. Roupas penduradas na vegetação, garrafas pet por todo lado e restos de madeira. Este é o cenário da rua Francisco Faria Júnior, em Taubaté. Terreno cheio de entulho, mato alto. Aparece rato, às vezes cobra, às vezes pode chegar, picar as crianças que a gente tem, entendeu? Tudo isso. Robson conta que já registrou diversos pedidos para a prefeitura de Taubaté. Mesmo assim, os problemas da rua continuam sem resposta. Eu já encaminhei mais de três protocolos para a prefeitura, explicando a situação, colocando o endereço, o terreno, tudo certinho, mas só que eles não respondem. Aqui na Chácara São Silvestre, na cidade de Taubaté, ao menos três terrenos estão cheios de lixos, entulhos e um mato muito alto. Segundo os moradores, animais peçonhentos acabam se abrigando nesses locais. Situação que preocupa bastante a Alexandrina, ainda mais por conta das crianças. Já teve casos aqui de cobras, até mesmo eu estendendo a roupa no Guaral, já teve casos de cobra aparecer, é aranhas, meus filhos estão brincando, tem aranha. Quem vive aqui também diz que boa parte da real condição do bairro é devido ao comportamento de alguns moradores. Vocês que têm costume de jogar lixo em terrenos, em lotes vazios, não façam isso, porque a gente tem que pensar no próximo, né? Eu que tenho filho, os vizinhos que têm filho, ou até eles mesmo que têm filho, para não fazer isso, ter um lugar certo para fazer isso. Na mesma rua, existe um lote fechado com uma tela. Os moradores acreditam que esta seja a única solução para que ninguém descarte mais lixos e entulhos no local. Fazer a limpeza e fechar os terrenos, entendeu? Porque não adianta limpar também e deixar aberto, que alguns moradores vão continuar jogando lixo do mesmo jeito, entendeu? Aí a solução é limpar e fechar os terrenos. Complicado, né? A gente procurou a Prefeitura de Taubaté para falar sobre o assunto. Por meio de nota, a Prefeitura informou que os três terrenos situados ali na rua Francisco de Faria Júnior, na Chacra São Silvestre, já foram notificados várias vezes pela Divisão de Fiscalização de Posturas do Município, para que seja feita a limpeza e também a manutenção, além da construção de calçadas e cercamento das áreas. A Prefeitura ainda disse que vai iniciar um processo administrativo para fazer a limpeza dos terrenos que são bens de falecidos e seguem sem atender as notificações da Prefeitura. A Prefeitura de Taubaté ressalta ainda a importância do cercamento dos terrenos particulares para evitar o descarte irregular de lixo pela população. Está aí uma resposta aos moradores.